Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o tombo perfeito pra iluminar Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o tombo perfeito pra iluminar Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o tombo perfeito pra iluminar Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você enganar Deixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o tombo perfeito pra iluminar Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o tombo perfeito pra iluminar Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o tombo perfeito pra iluminar Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o tombo perfeito pra iluminar Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você enganar Deixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o tombo perfeito pra iluminar Deixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o tombo perfeito pra iluminar